Vamos falar um pouquinho das diferenças de forno. Um forno que vem o calor só de baixo, ele tem uma fonte de calor que está vindo de um lugar só. Então esse calor não está girando corretamente pelo meu forno inteiro. E eu preciso, na massa do bolo, eu preciso de calor no forno inteiro. Eu preciso de calor em cima, dos lados, embaixo. Eu preciso de calor no forno inteiro. Então se essa fonte de calor só está vindo de baixo, ele não tem força para assar um bolo pesado demais. Ele vai ficar cru no meio, ele vai cair no meio. E é por isso que os bolos afundam. Os fornos não têm força para isso. A gente precisa circular corretamente esse calor para conseguir uma massa bem assadinha. E aí é que entra o tal do assar por convecção. Os fornos que têm a opção de convecção, eles têm uma ventoinha no fundo do forno. E quando a gente liga essa ventoinha, ela gira e faz com que todo o calor que está no forno se distribua corretamente.